Te Falei Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar Quando tudo começou Você é a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você, meu bem, mudou Você acaba na verdade e nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais Uma vez Uma vez E por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então, bem, acho que estou feliz com este amor Acho que você não entendeu Que quando a luz se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais Uma vez E por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então, bem, acho que estou feliz com este amor Como jamais serei Com você Com você Com você Um beijo muito especial Para todos os meus fãs E todos os fãs do Cristiano Araújo